A gente tá andando numa galera que é... Cara, eu tô curtindo muito a cena atual. Realmente tô orgulhoso do que a galera tá fazendo das bandas. E a galera que a gente anda, cara... É cada banda num estilo diferente. Tem o Francisco Lombri, tem o Scalene, Ink, Far From Alaska, Medula... São umas bandas muito diferentes. E mais que isso, eu acho que hoje em dia... E eu acho isso muito bom, de uma certa forma vocês têm... De uma certa forma não, vocês têm muito mais oportunidades do que as gerações exteriores. Sempre com facilidade de comprar instrumento, que antes era quase, sei lá, ir pra Lua comprar uma Fender. E a comunicação deles, né? Eles conheciam meio que a internet também, né? Hoje em dia é tudo mais fácil, vocês têm que aproveitar muito isso. E eu fico muito feliz, eu já disse isso pra outras bandas aqui, é verdade. Que eu tô vendo pessoas muito mais preparadas que nas outras gerações. As pessoas antes tinham uma postura muito... Acho que veio um pouquinho... Não, nem conservadora, muito pelo contrário. Era aquela coisa meio... Sei lá, aquela estética meio punk, que você não precisava... É, que você não precisava... É, que você não precisava... Nem rock'n'roll, acho que do de antes ainda. Era aquela coisa meio... Você não precisa tocar muito bem. Você não precisa ter um bom instrumento. É tipo... Era mais atitude do que música. E hoje em dia, isso é o inverso. Eu acho isso muito bom, cara. Eu acho que a atitude é importante. As duas bandas aqui têm muita. Mas a música em primeiro plano. Eu vejo isso em vocês. Isso é muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.